Termina hoje em Brasília um encontro com gestoras públicas estaduais e municipais para discutir a integração de políticas públicas para mulheres. O Fórum Nacional de Organismos de Políticas para as Mulheres é um espaço de diálogo do governo federal por meio do Ministério das Mulheres com as gestoras estaduais e municipais e representantes de entidades da sociedade civil. No primeiro dia do evento, houve troca de experiências, articulação de ideias e discussões sobre os desafios enfrentados para a garantia de direitos para elas, combatendo as desigualdades. A gente fez um decreto que reserva 8% de vagas para mulheres vítimas de violência. E isso foi um ato, a gente brinca, foi um dos atos mais aplaudidos também lá no dia 8 de março, porque a gente sabe que a autonomia produtiva é algo essencial para que as mulheres vítimas de violência possam ter sua autonomia de fato. Uma das políticas que o esporte tem, está desenvolvendo esse ano, é desse sistema nacional apoiar os municípios para implantar essas questões. Então a gente tem uma estratégia que a gente chama de redes de desenvolvimento do esporte, que é uma estratégia de ocupação dos territórios com o esporte. Quem é da Bahia, quem é do Ceará, quem é do Sergipe, São Pará, Rio de Janeiro, São Paulo, são os lugares que a gente está articulando para começar projetos pilotos. Entre os muitos assuntos em discussão, estão linhas de crédito do BNDES e da Caixa Econômica para Mulheres, patrulhas para segurar a Lei Maria da Penha, instalação de casas da mulher brasileira, apoio às meninas na ciência. Nós precisamos pensar como é que nós queremos um Brasil desenvolvido, um Brasil para as mulheres, que as mulheres sejam vistas, sejam excluídas e sejam incluídas e sejam empoderadas. Isso nós só vamos fazer com o planejamento.